Posso falar contigo e tu comigo Mas só se for fazer sincero Senão nem precisamos de conversar Senão podemos ir ouvir Enquanto eu tiver vivo Música das novelas Nunca deixarei o mercado triste Então cabelo a espada e eu promovo o mercado Quem és tu pra reclamar? Senhor tem que ser do meu jeito Senhor eu sofri tanto e agora levo tudo a peito Se não for da minha maneira, eu não aceito Tinhas o lar perfeito, ainda assim achaste um jeito Destraga tudo, crias conquistas Com teu jeito egoísta, com um toque narcisista Basaste Londres pra ser o rapper mais quente Quer ser pai de toda gente, mas não foste um pai presente A tua sorte é que a tua baby mama tá na tua bed E o Bruninho é um ganda puto e desce a fé Merda, fé Querias tanto a tua filha lua O universo até te deu, mas não te veste E a culpa é toda tua Não disseste pela abortar a cria Mas também não disseste que querias Tu sabias o que fazias Só querias luzes, ser o número um Herdeiro do trono de LS, não és coitado nenhum Conta-me se és feliz Sabes o que o teu filho já passou sem ti Pergunto porquê eu sem ti Responde-te uma vez Responde-te uma vez Agora que és uma estrela Não disseste valeu a pena Desculpa senhor tóxico Eu sei que eu não sou perfeito Mas uma consciência limpa é o travesseiro onde me deito Até tens razão em muita coisa que disseste Mas tu te esqueceste que tu leste Não viveste a ponto dedo Eu já conheço a dor da facada E sei que o jogo é fácil Pro treinador de bancada Trabalhei Não fui a nenhum bruxo para fazer cultos Perdi o cota e não tive o luxo de fazer luto Estive a carregar a cotas costas Trabalhei de rastros para não ter a conta as moscas Tu vais-me criticar por mambos que tu nem viste Se eu tirar o espelho entre nós Tu nem existes És meu lado mais tóxico Meu lado mais cru Eu sei que tu és eu Mas eu sou mais do que tu Senhor tóxico Eu Pasa da minha vida Declaro a tua morte Descanso em paz, manega Está na hora de me Livrar de ti E de tudo que vem contigo Incertezas Dúvidas Julgamento Já não posso auto-sabotar Preciso mesmo que tu vais Embora A bem ou a mal Adeus Tóxico eu Eu sou feliz e eu sei O quanto eu lutei para o meu filho Não passar Tudo o que eu passei Eu vou Responder-te de uma vez Responder-te de uma vez Se ainda tens dúvidas Ouve a minha música Não passará E aí Sou feliz e eu sei